a live já tá rolando vou colocar o vídeo assim que é pintar o primeiro aqui e aí em seguida e aí e aí eu vou ver agora provavelmente se você é o iniciar que o vídeo tá aparecendo isso aí né já entrou mais uma pessoa então vou iniciar esse vídeo aqui e aí já fica a peça é preparada aí falou vai lá beleza tudo por aqui Vou compartilhar aqui no meu Facebook. Vou compartilhar aqui no meu Facebook. Vou compartilhar aqui no meu Facebook. E a gente vai estar resgatando uma memória muito importante na luta de resistência no nosso Rio de Janeiro. E essa importância de João Cândido tomou uma relevância maior na medida que a galera começou a entender que a história da cultura negra é essencial para a gente entender a nossa identidade. Para a gente trazer à tona algumas sadunas que ficaram durante diversos períodos históricos que não foram bem sugeridos pelas sociedades, pelos filhos que passaram. Bem, antes de apresentar, antes que o Vinícius Baião se apresente, eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o nosso João Cândido. Para a galera que não sabe, que não conhece muito bem. João Cândido, o almirante negro, foi eternizado como almirante negro. E, além disso, também recebeu uma bela homenagem na canção de João Bosco e Aldir Blanc, o mestre Sala dos Mares. Ele foi o líder de um dos maiores gritos da nossa história contra o racismo. A Revolta da Chibata, de 1910, mas a forma com que o seu legado foi e acaba sendo tratado, diz muito sobre a falta de compromisso de nossa elite com os grandes líderes populares brasileiros. Para a galera que está assistindo, vocês sabiam que até hoje, 111 anos depois da heróica revolta, ainda aguardamos a homologação oficial do seu nome no livro dos heróis e heroínas da Pátria. Então, essa informação é muito importante para a gente iniciar essa discussão, para a gente falar sobre esses líderes históricos que merecem ser resgatados. Cada vez mais esses históricos líderes populares têm emergido do fundo do mar da história, para dar espaço dentro dos muros acadêmicos e também fora dele, porque essa nossa live, um dos objetivos é trazer à tona para uma discussão um pouco mais popular para a galera do Facebook, para a galera do YouTube, perceber que essa preocupação é legítima. Porém, essa preocupação da esfera pública também tem sido combatida por força. Por exemplo, a gente tem a estátua de zumbi no centro do Rio de Janeiro, que chegou celebrada pelo movimento negro, mas também ela recebeu muitas críticas em um discurso de grupos que tentam repetidamente relativizar essa importância. Talvez eles estivessem incomodados com esse crescente protagonismo negro de extrema importância para a nossa história. O João Cândido, depois de passar décadas, apenas tendo por monumento as pedras pisadas, mais uma referência à canção de João Bosco e Aldir Planck, finalmente teve a sua estata erguida em 2008, no centro da capital fluminense. Mas até hoje a gente ainda está esperando essa inserção no nome dele no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Por exemplo, o fato que a gente cabe citar Eduardo Bolsonaro, ele sempre buscou atrapalhar essa nomeação, essa inserção, e protelando isso cada vez mais. No final de 2019, ele pediu que o projeto de lei que pedia essa inclusão de autoria do deputado Chico D'Angelo passasse antes pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que ele era o presidente na época. E o pedido foi acolhido pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar designado como relator dessa proposta foi o pastor Marco Feliciano. De lá para cá, nenhuma decisão foi tomada. Já tinha sido feito para a gente em 2007, por meio do senador Paulo Paim e da deputada Maria do Rosário. Mas o deputado Severiano Alves, relator da Comissão de Educação e Cultura, acabou rejeitando o pedido e teve seu parecer chancelado pela comissão em 2008. A justificativa usada nessa discussão foi o fato de que a Marinha já tinha vetado a homenagem a Cândido em 1959 e a revolta da Chibata era entendida pelos militares como motim e quebra de hierarquia e não como um ato heróico. Queria passar agora a fala para o nosso querido Vinícius Baião, professor Vinícius Baião. E se você pudesse se apresentar e dar uma contextualizada nessa minha fala, incluindo os tópicos que você levantou na sua pesquisa, na sua trajetória acadêmica até agora. Com a palavra, Vinícius Baião. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Peter. Primeiramente, queria só fazer uma correçãozinha. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, não é de história, não. Opa, foi mal. Vários lugares que eu chego, cabelo grande, barba grande, acham que é história. Mas eu sou professor de língua portuguesa e literatura, não é de história, não é de história. E eu sou diretor de teatro. Sou diretor de teatro e dramaturgo também. E a pesquisa que eu fiz sobre o João Cândido foi para poder produzir um espetáculo de teatro, um espetáculo teatral, espetáculo Turmalina 1850, montado pela Companhia Cerni, que é uma companhia da qual eu sou diretor e dramaturgo, sediada em São João de Mereti. E, em 2019, completou o cinquentenário de morte do João Cândido. Então, nós achamos que era a hora da companhia, a companhia estava com cinco anos de existência, cinco, seis anos, para a gente poder falar sobre a nossa cidade. E pouquíssima gente sabe que João Cândido morou em São João, durante décadas. Demorou a maior parte da sua vida em São João de Mereti. Então, nós resolvemos falar sobre São João de Mereti a partir da vida e da história de João Cândido. Então, uma pesquisa muito ampla que nós fizemos durante o ano de 2019, para poder montar esse espetáculo, vários meses de pesquisa, que incluiu não apenas o calendário de ensaios, mas nós promovemos muitas mesas de bate-papo, muitas mesas de palestras em diferentes locais, com diferentes especialistas sobre o João Cândido, em locais populares, locais por qual ele passou. Então, nós fizemos uma mesa em São João de Mereti, lá na sede da companhia, com o professor Álvaro, que é professor da Rural, especialista de João Cândido, e também com o Frei Tatá, que é o gestor do Museu Mariano João Cândido, que tem construção em São João. Depois a gente fez uma no Centro do Rio, lá na região portuária, onde aconteceu a revolta, com o historiador Luiz Antônio Simas. Fizemos no Novo Iguaçu, fizemos no Sesc, fizemos em alguns lugares, nos cinco palestras, para poder falar sobre o João Cândido. E eu acho que a gente pode começar esse papo aqui hoje falando uma coisa que é importantíssima. Nós, eu e você, Peter, somos dois homens brancos aqui. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente conheça a história de João Cândido, por mais que a gente saiba a importância de João Cândido, a gente nunca vai entender de verdade o que foi João Cândido, porque a nossa compreensão vai ser diferente, porque João Cândido foi o cara que libertou, como dizem vários historiadores, libertou uma escravidão que ainda existia dentro da Marinha Brasileira. Por mais que a abolição já tivesse acontecido, em 1910, os marinheiros negros eram ainda tratados como escravos, como escravizados dentro da Marinha. Então, é uma grande luta por liberdade que ele empreende. E durante o processo de pesquisa, nós fizemos uma, nessa nossa ficha técnica, Peter, foram quase 20 pessoas trabalhando, e 90%, 80%, 90% eram de artistas e técnicos negros, porque a gente achou importantíssimo que eles tivessem a voz ali. E aí, dessa maneira, a gente foi entendendo, precisamos de muita escuta. Aprendi muito, mas aprendi principalmente isso. A gente pode falar de João Cândido, mas com essas certezas que a gente não vai entender na pele o que foi o João Cândido, porque nós não viciamos essas questões. Verdade, verdade. É difícil a gente ter uma visão necessariamente direta de tudo isso que a população negra sofre até hoje. Por exemplo, se tiver um rápido... de plena década de 2020, a luta antirracista idealmente, nos anos 80, a coroa era uma televisão de negros, eles chamavam de macacos, uma certa aturda. Imagina aí, se nos anos 30, aí envia o discurso religiísta, um discurso religioso, um discurso religioso, e apenas dois anos após a nova... esse racismo em nossa sociedade. Na Maria, na Marinha, quase sempre os negros eram apontados como os culpados que envolviam também brancos, mas o tratamento é diferente, dependendo da cor da pele do marinheiro. Para o pessoal aí se posicionar no período histórico que a gente está falando, essa revolta dos marinheiros, a famosa revolta da chibarca, ela aconteceu em 26 de novembro de 1910. Cabe lembrar também que o João Cândido, ele foi perdoado oficialmente pelo governo brasileiro apenas em 2006, já passados 96 anos da revolta da chibarca e os 37 anos da morte dele. E no fim da vida dele, ele recebia apenas uma pensão vitalícia de seu estado natal, lá no Rio Grande do Sul, graças ao esforço do então governador Leonel Brizola. Ele passou a receber o benefício em 1959, já com 79 anos. E com esses dois salários mínimos, passou os dez últimos anos de sua vida. Para vocês terem noção de como é difícil, como era difícil ser membro naquela época. Se hoje em 2020 a gente tem tantos problemas ligados ao racismo, tantas falas de ódio, às vezes gratuitas, você imagina dentro de uma instituição militar, marinha, os castigos que eram sofridos, tudo isso envolve uma expectativa extremamente escudente. Mas eu queria perguntar para você sobre essa relação de João Cândido com a Empruzilhada do Sul. Vou dar uma pincelada sobre eles. João Cândido nasce em 24 de junho de 1880, na cidade que hoje é chamada de Empruzilhada do Sul, que fica no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade gaúcha, João Cândido é gaúcho. João Cândido já nasce ventre livre, ele é filho de ex-escravizados, os pais, e ele nasce ventre livre, lá nessa região da Empruzilhada do Sul. A estreia da peça foi até lá, nós fizemos lá na cidade natal dele, em novembro de 2019. E muito novo ele sai de lá, com 14 anos. Não temos uma narrativa oficial sobre isso, mas o que é dito é que ele brigou com o filho de um dos donos das terras, lá onde vivia com sua família. E aí, por conta disso, ele foi mandado para a marinha com 14 anos, mas como forma de punição, uma forma de punição, onde ele ia aprender a sair de lá. Só que ele se apaixona pela marinha. E como ele é levado para lá, pelas mãos do Alexandrino de Alencar, que era um almirante na época, ele acaba sempre tendo uma relação muito boa com a marinha, com os oficiais. Ele acaba sendo sempre uma ponte entre os marujos e os oficiais. Ele sempre consegue fazer essa relação. E até isso, uma das coisas que vão ser importantes lá na Revolta da Chibata, é se tornar o líder nessa relação que ele consegue construir com todas as hierarquias da marinha. Mas aí ele sai muito novo, com 14 anos de cruzilhada, e ele só volta lá para a região de Rio Pardo, a região do Vale do Rio Pardo, lá no Rio do Sul. Ele só volta lá já no governo Brizola, quando ele vai receber uma série de homenagens lá. Então, ele nasceu lá. É uma cidade muito pequena até hoje, uma cidade que hoje não tem 10 mil habitantes. E o pai dele trabalhava com... Tocando boiadas nos pampas gaúchos. E ele sai muito novo. E não se sabe nem se ele chegou a depois de se tornar marinheiro a rever seu pai e sua mãe. Não há essa informação. Ele sai garotinho de lá, 14 anos, e não se sabe mais se ele teve contato com a família de lá. Engraçado, né? Você falou aí que ele acabou chegando na marinha por conta de uma punição, né? Como é que foi esse lance aí de ter ido parar a marinha? A marinha não... A marinha não era um lugar benquisto na sociedade. Tinha os autos oficiais, mas a marujada mesmo... Muita gente era levando a força até, sabe? Não é que você não tinha uma comida decente, você não tinha um soldo, não tinha um salário razoável, que tinha resquícios muito fortes da escravidão ainda. Isso foi uma questão da época, né? A gente tem que... Se a gente tem que lembrar que a república foi proclamada pelo militar, pelo exército, né? A marinha sempre foi monarquista. Então tinha conflito dentro das forças armadas em relação a isso. Então a marinha continuava ainda com resquícios monarquistas, inclusive esses resquícios escravagistas, né? Então ele foi levado pra lá, como muitos outros foram, né? Muitos foram com a força. Só que ele se encanta, se apaixona pelo mar, se torna um grande marinheiro. Ele fazia funções, não só as funções subalternas, mas até mesmo ser o timoneiro, conduzir o navio, ele fazia isso, sabe? Entendi. E nessa entrada, né? A partir dessa entrada, como é que foi esse lance da ida dele pra Inglaterra pra acompanhar a construção desses empuraçados? É, então... O Brasil encomendou, né? Os empuraçados. Os empuraçados era a maior arma naval, o maior navio naval de guerra que existia na época, né? E o Brasil encomendou dois, dois empuraçados para a Inglaterra. Foram três, quatro anos de construção desses navios. E João Cândido vai, junto com uma comitiva de marinheiros, ele vai acompanhar essa fase final da construção dos navios, lá em Newcastle, na Inglaterra. E é lá que surge, né? A questão da revolta. Surge a primeira fagulha da revolta, porque ele dá de cara... Ele e os outros marujos estavam com ele. Eles dão de cara lá com uma marinha completamente diferente da marinha brasileira. Uma marinha que era respeitada na sociedade, uma marinha cujos marinheiros, cujos marujos tinham salário digno, comiam bem, eram respeitados, eram sindicalizados, então eles tinham direitos. E aí, quando chega lá, surge aquela questão. Como assim? Eles fazem a mesma função que nós fazemos no país deles e a gente no nosso país, e nós somos tratados de maneira completamente diferente. E ainda lá na Inglaterra começam a ter algumas reuniões, começa essa questão da organização da revolta da chibata. A revolta da chibata, isso é muito importante dizer, não foi um movimento simplesmente reativo, foi só a reação ao que estava acontecendo. Foi um movimento organizado. Foram vários meses de reuniões, de organização, para saber exatamente o que fazer e como fazer naquele momento. Muitas vezes a gente pensa que... Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Não foi simplesmente um levante, uma reação ao fato que aconteceu. Teve sim as 250 chibatadas no Marcelino, o máximo que poderia ter pelo código lá eram 25 chibatadas e o Marcelino ficou condenado a 250 chibatadas. Isso antecipou a revolta da chibata, mas ela já estava sendo organizada há muito tempo. Existiam comitês que se organizavam frequentemente. Ali no Morro da Conceição, região portuária do Rio, na rua Jogo da Bola, que é do ladinho ali da Praça Mauá, lá no São Francisco da Prainha, ali eles tinham comitê onde eles se organizavam. E antes mesmo da revolta, já começavam algumas questões na própria marinha. O Mão Negra, que é um dos marinheiros também, chegou a colocar uma carta embaixo do navio, da cabine de um comandante, falando para não maltratar os marinheiros que tanto trabalhavam para ter aquele navio, condições, tudo isso. Então, assim, essa ida para a Inglaterra foi fundamental para que os marinheiros brasileiros, incluindo aí o João Cândido, tomassem consciência da luta por direitos, né? Que eles eram cidadãos e não... O que não acontecia na prática aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Então, quando eles vêm para cá, para o Brasil, aí começa todo esse movimento. Ainda tem uma questão, porque a revolta acontece logo no iniciozinho do governo do Hermes da Fonseca. Ele acaba de assumir a presidência, né? E João Cândido, por exemplo, achava que alguns marinheiros queriam fazer a revolta quando o presidente estivesse a bordo dos navios, se acontecer isso. E ele falava que não, porque isso apareceu um movimento político. E para eles não importava quem era o presidente. eles precisavam garantir que os direitos deles fossem alcançados, né? E você vê alguma ligação entre o que possa ter influenciado lá na Inglaterra para essa movimentação aqui? É, tem esse contato com os marinheiros ingleses sindicalizados, na luta pelos direitos. Só que tem também o encuraçado Potenkin, né? que foi uma revolta parecida, né? Lá na Rússia, né? Não sei se eu vier... Na Rússia, né? Não sei se é Rússia ainda. Na Rússia, que eram marinheiros também que comiam mal, apanhavam, e eles fazem uma revolta e tomam os navios e começam com essa luta. Isso tudo chega aqui, né? Chega aqui no país, né? Então, é uma série de fatores. ...essa influência externa. Quando o cara passa a ter contato com outros tipos de luta, ele praticamente integra aquilo, aquele pensamento, né? De resistência. Pegando esse gancho aí, queria que você desse um panorama maior sobre o que foi a revolta da Chibata dentro da sua pesquisa aí. O que você pode trazer pra gente de novidades sobre a sua perspectiva da revolta da Chibata? É, a revolta da Chibata foi um grande movimento popular, né? Isso é fundamental a gente falar, que foi um movimento organizado e de caráter popular, né? São marinheiros pobres, são marinheiros da mais baixa patente da marinha brasileira, né? Que se organizam para lutar contra o desmano dos brasileiros oficiais. Esse, é, a revolta da Chibata, assim, os marinheiros, vamos fazer minhas gerais, depois a gente vai especificando algumas questões. Os marinheiros eram tratados, eram tratados como estabilizados lá dentro, eles tinham castigos corporais, né? E aí é um levante contra esses castigos corporais que eles recebiam lá. Não só os castigos corporais, mas também luta por salário, né? Digno por alimentação que não fosse podre, tudo isso. Então, é uma revolta que coloca os canhões contra o Brasil, se a gente pensar, contra o Congresso Nacional, ele funcionava aqui no Rio de Janeiro na época, capital da República, ali na Praça 15, onde hoje funciona a leje, e os marinheiros negros tomam os navios. Como eles tinham ido à Inglaterra, né? Para poder aprender a manejar esses navios, eles tinham total controle daqueles navios. Isso é fantástico, porque muita gente não conseguia, naquela época, imaginar como que marinheiros negros tinham a competência, né? Para guiar tudo aquilo. E aí, o Alde Blanc e o João Gomes são geniais, quando eles falam, eles colocam o Mestre Sala dos Mares, né? Os navios que iam deslizando pela Baía de Guarabara como se fossem Mestre Sala, né? Nem existia ainda a figura da Mestre Sala naquela época, mas ele traz essa imagem que nós conhecemos e coloca os navios ali deslizando como Mestre Sala, né? Então, a República, assim, o governo fica, assim, de mãos atadas. Não tem o que fazer. Os canhões estão voltados para a capital federal. Parou o Brasil durante seis dias, né? E é aquela coisa. Se o governo... O Rui Larbosa tinha uma frase na época que ele falava o seguinte. Se o governo tivesse condições de terminar com a revolta, tinha que ir lá e terminar. Mas isso também ia mostrar para o mundo que os encuraçados não eram tão poderosos, bélicamente, como se imaginava. E comprou. O Brasil comprou aqueles encuraçados e foi considerado, na época, o país como uma das maiores potências navais de guerra de todo o mundo. Agora, se o governo tivesse como ir lá e tomar de volta, é porque não eram tão potentes assim. Ao mesmo tempo, se não tivesse como invadir, e não teria como mesmo, tem uma frase de alguns marinheiros da época que fala que com três, quatro tiros de canhão, eles faziam o Rio de Janeiro virar ferro velho, sabe? Destruir tudo ali. Então, tinha que ceder a pressão, né? Agora, uma coisa curiosa que tem que falar é o seguinte. Oficialmente, os marinheiros só ganharam a amnistia. eles só ganharam o perdão por terem se rebelado. O fim da chibata não veio por decreto, não veio por lei. A chibata, ela simplesmente desapareceu da marinha depois da revolta. Ela desapareceu. Não teve um decreto quando é falado sobre isso. Não teve uma lei. Ela desapareceu. E o que eles ganharam de verdade foi só o perdão por terem se rebelado. E o perdão que se mostrou que se mostrou, assim, totalmente falso. Porque dias depois da amnistia ter sido aprovada pelo Congresso, né? Pelo Congresso Federal, a marinha soltou um decreto falando que ela poderia expulsar qualquer um que ela considerasse inconveniente. essa é a palavra que está lá. Ela poderia expulsar de seus quadros qualquer um. E aí foi uma varredura geral logo depois da revolta, né? Tem um fato curioso da revolta, que acho que é legal a gente falar sobre isso. Isso é o Antônio Simas que traz essa informação. Tem uma relação que talvez o queixo do Noel Rosa, aquele queixo lá dentro do Noel Rosa, é uma consequência da revolta da chibata. Porque ele nasce logo depois, nasce em dezembro, né? De 1910. E os tiros que foram dados pelos canhões parece que complicaram a gravidez da mãe dele. Né? Ela ela sentou em estado de choque e tal, no Rio de Janeiro na época. E aí, quando ele nasce, ele nasce com fórceps. E é o fórceps que empurra o queixo dele pra dentro. Então, talvez, se não tivesse a revolta da chibata, uma característica tão marcante que é o queixo do Noel Rosa ser pra dentro, não seria dessa forma, né? Perdi aquela característica física dele que é tão marcante, né? Então, continuando aqui, já que a revolta da chibata foi muito bem explorada e a gente conseguiu entender um pouco melhor sobre como foi essa movimentação. agora, como você disse, após a revolta ainda continuaram algumas perseguições, inclusive a perseguição do próprio João Cândido. Como é que foi essa perseguição sofrida pela Marinha ao longo da vida dele? É, foi assim, logo depois da revolta teve isso, teve esse decreto que falava que a Marinha podia expulsar qualquer um, mas, obviamente, João Cândido, nesse momento, era um nome que circulava no país inteiro, né? O líder da revolta que colocou o governo esvelhado diante dele, né? Então, era um nome que não era simplesmente fácil ser descartado, vamos dizer assim, né? Mas aí teve um início de movimentação no outro barco depois que não contou nem com a presença do João Cândido, ele não fazia parte disso, mas foi a desculpa perfeita para aprender todo mundo daquele momento. Prenderam tanto os que iniciavam esse novo levante, movimento, que foi muito fraco, e aí foi aproveitado e colocado vários outros líderes, né? E pessoas importantes da revolta da Chibata aprisionados na Ilha das Cobras. E lá foi, assim, uma tortura, praticamente. Eles foram aprisionados dentro de um cubículo onde só tinha uma frestinha de luz. Eles faziam necessidades num barril. Esse barril com tanta gente ali, ele acabou caindo, então aqui, aquelas necessidades todas se espalharam por esse local onde eles estavam. O cheiro absurdo. A marinha pega e joga caulo lá dentro para poder acabar com o cheiro. Nossa! a água evapora, o caos sobe, viram... Eu tenho um depoimento de João Cândido que fala que parece que eles estavam sendo cozinhados ali dentro. E 17, 17, 17, acho 17 ou 18, não sei se foram 17 prisioneiros nessa época morreram ali. João Cândido foi um dos únicos que saiu saiu com vida dali, mas saiu com muito problema de saúde que foi acompanhando o resto da vida, e ele saiu dali tendo algumas alucinações, por ter visto esses 17 companheiros morrendo do lado dele nessa masmorra praticamente, nesse caldeirão. E aí dali ele vai ser internado ali em Botafogo, esqueci o nome agora, onde é o Pinel hoje, não sei qual era o nome na época, esqueci, ali no uma casa pra alienados, e é ali que ele conhece o doutor Juliano Moreira, que é fundamental na vida dele. Juliano Moreira que é um dos médicos mais importantes de saúde mental do nosso país, outro que é negro e talvez por isso não tenha sua história tão contada como deveria ser, mas ele provoca uma revolução na forma do tratamento de saúde mental, e ele passa por um bom período nesse espaço. Ali o Juliano Moreira conhece o João Cândido, leva as questões de jornal, o João Cândido lia muito jornal, ele levava os jornais para o João Cândido, vai percebendo a melhora do João Cândido, começa a fazer com que o João Cândido pudesse dar os passeios no final da tarde, então ele estava lá no manicômio, mas ele saía para dar esses passeios no final da tarde, teve um dia que ele foi no... ele estava... dizem, a gente não sabe se é não, dizem que ele era muito namorador do João Cândido, né? e ele começa a sair com uma... ali no Botafogo Laranjeiro, acho que uma enfermeira, uma coisa assim, e aí eles vão no teatro assistir alguma peça, alguma coisa assim, e aí ele chega lá e está de cara com um dos almirantes grandes da Marinha que tinham condenado ele, né? Lá para ser para... E aí ele volta, ele volta direto para não dar problema para os médicos que liberavam ele, né? Ele enxergia... Eu voltaria, né? E aí tem... E aí é isso, sabe? Ele... E aí logo depois que ele sai de lá, ele é preso de novo, ele lascobra de novo, até que tem um julgamento onde eles são considerados inocentes, mas ao mesmo tempo são expulsos da Marinha. Então ele sai da Marinha com a roupa do corpo, só que ele não conseguia largar o mar, ele tinha uma relação muito forte com o mar, Então ele começa a trabalhar na Marinha Mercante, no transporte de passageiros, mas aí começa... Continua a perseguição na Marinha, né? A Marinha... Como os portos sempre eram controlados pela Marinha de Guerra, né? Quando os navios da Marinha Mercante, então de transporte de passageiros ou de carga chegavam lá e eles vinham que o João Cândido estava lá, obrigavam o João Cândido a ser demitido. demitido. Então ele ficou pulando de vários trabalhos nesses navios, né? Até que só resta para ele trabalhar na desquiaga de peixe no Praça XV. Porque a Marinha sempre perseguia qualquer trabalho que ele fizesse nesses outros navios. e é ali que começa a relação dele com o embaixador da Fluminense, né? É pobre, sem dinheiro e aí, como disse o filho dele, a gente fez uma entrevista com o filho dele, o Candinho, o único filho dele ainda vivo, né? Nós fizemos uma entrevista com ele, né? E aí eu perguntei, né? Como que veio parar em São João? A resposta do Candinho foi assim, era onde o dinheiro dava para pagar o aluguel. Ele parou em São João, mas ele podia parar em qualquer lugar. Não foi uma escolha em São João, né? Podia ser Caxias, podia ser Nova Iguaçu, podia ser em qualquer lugar. Tinha que ser perto do trem da linha férrea, porque é a linha férrea que levava toda noite João Cândido até o centro do Rio para que ele trabalhasse na desquiaga de peixe na Praça XV e ele voltasse no início do dia. E tinha que ser um lugar barato para ele, né? E aí ele vem em São João de Miriti, ele mora em muitos bairros, ele mora em Coelho da Rocha, ele mora em Jardim Miriti, em Agostinho Porto, em Vila Rosali, ele mora em várias ruas, em São João de Miriti. E ele teve... Só que sempre de aluguel também, né? Outro fato curioso é que uma das casas que ele morou uma vez, também de aluguel, ele foi despejado da casa para a construção da Dutra, da rodovia Presidente Dutra. Então, toda a comunidade, ele morava onde hoje passa a Dutra, né? E aí todo mundo teve que ser despejado e aí ele teve que catar um outro lugar para morar de novo. E a única casa própria que ele vai ter vai ser já no fim da vida, né? O Candinho, que é o filho caçula dele, compra um terreno, consegue comprar um terreno, na rua Turmalina, lote 18, quadra 50, onde hoje tem um... Por conta do projeto Negro Muro, um projeto muito bonito produzido pelo Pedro Rajão, que pinta personalidades negras em muros da cidade do estado do Rio de Janeiro, né? Eles fizeram lá no muro do endereço onde ele morou um grande painel de grafite sobre João Cândido, que sem dúvida é um dos pontos hoje turisticamente mais importantes de São João. E ele consegue construir essa casa com uma doação do então governador Roberto Silveira. Roberto Silveira também fazendo uma... Governador aqui do Rio, na época, né? Fazendo uma... Tentava uma tentativa de reparação, já que faz uma doação financeira para o João Cândido. E é esse dinheiro que faz, que permite que ele construa a única casa que ele morou própria nos 89 anos de vida dele. Para você ver, né? O cara... Trabalhador foi perseguido pela instituição que ele tanto zelou, né? E a vida começa a ter diversos devanejos por conta disso, né? Antes de a gente entrar no nosso próximo tópico aqui, eu queria fazer um agradecimento à Concausa, juntamente ao Adriano, que nos ajudou com a divulgação desse evento, nos ajudou aí a compor todo esse projeto. Queria agradecer também a galera que está junto com a gente aqui, que está mandando mensagem, meu amigão Vitor Gonçalves, lá do curso Gonçalves, lá de Engenheiro Pedreira, Fátima Ramalho também, o nosso querido Adriano, Rosângela Pereira, Fátima Ramalho. Queria agradecer essa galera que tem dado força aí para o nosso projeto, que tem assistido a essas lives. Depois a gente vai também converter essa live em um vídeo menor, acreditado para a gente fazer as duas postagens. Queria agradecer diante de mão, mais uma vez, o nosso querido Vinícius Baião, que se prontificou a nos esclarecer melhor um pouco dessa história sobre a luta da vida de João Cândido. E, complementando aqui essas questões, a chegada dele, chegou abaixada, passou tudo que... Um trabalhador comum, como nós passamos, ter que pegar trem, ser perseguido por chefe, você ter a fama de rebelde por lutar por seus direitos. Assim, é muita tragédia na vida. Ele, Cândido, foi recordado sistematicamente em diferentes momentos da nossa história. Foi celebrado na famosa Revolta dos Marielos em 1964, momento-chave que aumentou a crise entre o presidente João Goulart e os militares da Alta Patente. Anteriormente, ele tinha recebido homenagens do bem-mobrigado jornalista Aparício Torelli, auto-intitulado Varão de Cararé, que acabou agredido por oficiais da Marinha após publicar uma série de reportagens do seu jornal do povo em 1974, lembrando o almeirante negro. E, continuando aqui, a gente tem, como você citou, um grande historiador aqui da nossa querida UFRJ aqui no IEM de Nova Iguaçu, Álvaro Pereira do Nascimento, que fala sobre João Cândido e ele cita que João Cândido e seus colegas deram basta a violência que acontecia durante essa... antes dessa revolta dos marinheiros. Talvez sem a condição de estarem em uma luta antirracista também. Certamente tinham a consciência de estarem se posicionando contra alguma grande injustiça que eram as batadas mais uma vez um negro recebia dezenas de estibatadas sem dólar a mano de oficiais brancos. Daquela vez, contudo, houve uma resposta que foi à revolta dele. Os subalternos tomaram os navios e ameaçaram bombardear essa capital da República. Participaram desse levante 2.379 praças. Para efeito de comparação, como diz o nosso professor Álvaro Pereira, a volta do encoraçado pontentino ocorria na Rádio em 1905. Não chegou a 500 impulsos antes da porta da evacuação. Além do abaixo, a churra de bata, o grito perdido de liberdade, também ecoava e ainda irradia até hoje. Esse grito de liberdade foi uma constante na vida dele, que teve diversas tragédias pessoais na vida dele. E que você falasse um pouco sobre essas tragédias pessoais que sofreu o João Cândido. É, João Cândido, para além da figura histórica, do peso político que tem, ele sofreu muito também pessoalmente. Ele teve uma esposa, uma mulher dele que botou fogo no próprio corpo, se suicidou botando fogo no próprio corpo na enseada de Botafogo. Anos depois, ele tem uma filha, que é filha dessa mulher também, a Nansa, que também se suicida botando fogo no próprio corpo na beira do Rio Pavuna, ele já morando em São João de Miriti. E esse é um fato que mexe muito na vida dele, sabe? Depois disso, depois desse suicídio da filha, ele começa a mostrar mais desânimo, a cair mesmo em relação à sua vida e tal. E essa menina sempre falava isso, que um dia ela ia fazer igual a mãe, um dia ela ia fazer igual a mãe, mas ele nunca levou fé, ele nunca levou fé que isso pudesse acontecer. E aí, quando contaram, ele já foi direto para o hospital, Souza Guiar, né? Souza Guiar. E aí, dá até uma curiosidade, a enfermeira que tratou, estava tratando da filha, era a mesma enfermeira que tratou da mulher, sabe? E aí, essa enfermeira acabava com o olhar, tal, colocava essa culpa nele, e ele sentiu isso, sofreu isso também. fora essas tragédias, tragédia fatal, tem vários pequenos causos que vão mostrando como ele sofreu ao longo dos anos, né? Você comentou sobre a pensão que ele recebeu lá do Brizola, do governo do Rio Grande do Sul, mas ele chega a ir a Porto Alegre, a convite de Brizola, e além dessa pensão mensal, ele ia receber uma série de homenagens, ia ter o busto inaugurado, ele ia visitar o Palácio Piratini, e aí a marinha local faz pressão e não autoriza que isso aconteça, sabe? E aí, o que acontece é ele poder, ele vai visitar o interior do Rio Grande do Sul, aí quando ele volta lá em Cruzilhada, né? Rio Pardo, e aí lá ele recebe tudo isso e volta. E aí ele chega a falar para o filho uma frase que está até na peça, assim, que o Candinho, né? O Candinho vai com ele, e o Candinho meio que se... Como assim, vem aqui, não vai ter homenagem que estava prevista? Aí ele fala assim, deixa estar para esse velho aqui, hoje, uma pensão mensal em dinheiro é muito mais importante do que qualquer homenagem. E aí ele fala, O livro do Edmar Morel, ele fala que ele é um homem com pouca instrução, mas que lê. Então ele lia muito jornais, os jornais naquela época só falavam em liberdade. E foi por isso que ele lutou. E exatamente por ter lutado pela liberdade que ele pagou esse preço a vida inteira, sabe? E aí tem... Já no final da vida também, em São João, na rua Turmalina, os marinheiros vão lá levar um aniversário, vão levar um bolo para ele e tal, de formato de navio e tal. Eles escorregam no ribanceiro, o bolo cai, tá, no chão. Aí ele fala, é, nada é fácil para a vida desse velho, nem um bolo da aniversário. Você vê, só tragédia, né, coitado. É uma coisa, mas talvez, é uma identidade, né, do povo sofrido aqui da Baixada Fluminense, né? Diversas cidades que durante muitos anos eram identificadas como cidades dormitórias, porque reproduziam necessariamente essa rotina do João Cândido, de trabalhar no centro do Rio, voltar no trem ou voltar num ônibus que passava pela Via Dutra que estava nessa época sendo construída. E essa dificuldade do povo da Baixada, a gente precisa de pegar essa identidade de luta, né, e acolher para o nosso dia a dia, porque dificuldades todos nós estamos enfrentando aqui na Baixada, ainda mais nesse período atual, tanto a desqualificação dessas lutas populares. para a gente encerrar a nossa live hoje, eu queria agradecer mais uma vez toda essa galera que esteve presente, Betito, Fátima, Rosângela, Adriano, a Concausa que esteve nos ajudando a compor esse momento especial, né, e de diálogo. Nesse projeto nosso que a gente está fazendo de levante da memória e da história da Baixada desses grandes líderes que a gente tem evocado durante esse período, isso é muito importante, saiba, Vinícius, que a sua pesquisa era de tamanha relevância para nós, para que a gente venha integrar o nosso conhecimento de uma maneira mais suave, mais tranquila, porque muita gente, a gente percebe que não tem um contato com a academia, não tem um contato com as publicações que são feitas pela academia. Então, a gente tem dificuldade um pouco de trazer à tona alguns detalhes, por exemplo, que você trouxe aí da sua pesquisa que muitas pessoas estão dizendo aqui que não sabiam, né, essas dificuldades que o João Tânio enfrentou, que são dificuldades que muita gente vai se identificar, né, e é por isso que, inclusive, nesse momento, essa palestra, não palestra, mas esse diálogo que a gente está tendo aqui, né, traz essa homenagem a esse almirante negro, o nosso João Cândido, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas homenagens que ele vem recebendo ao longo dos anos para a gente encerrar a nossa live de hoje. É exatamente isso que você fala, João Cândido é um grande herói popular, né, um herói da nossa gente, toda vez que me perguntam para poder qual caracterizaria João Cândido, eu falo, é um herói da nossa gente, preto, herói popular, é um herói que sai e nasce com o povo, né, e forjado da ajuda do dia a dia, e ele vem, assim, tem essa perseguição ao longo da vida, a sua história, ela é intencionalmente apagada dos brasileiros oficiais, se a gente pegar livros de história de 10, 15 anos atrás, alguns nem citavam, ou quando citavam era uma nota ali de um parágrafo, dois parágrafos sobre a revolta da Chivata, hoje não, hoje a gente já começa a ter outros movimentos, né, de inserção nessas lutas, ou seja, eu, por exemplo, sou de São João e eu não fazia ideia que esse cara tinha morado em São João, sabe, e assim, eu acho que é importante a gente também se apropriar desses símbolos tão importantes do nosso chão, né, que é a Baixada Fluminense, e ele vem recebendo várias homenagens, né, sem dúvida nenhuma a mais conhecida é a música Mestre Estrada dos Mares, do Alde Blanc com o João Bosco, que tem uma questão também fundamental, porque a letra que a gente conhece não é a letra original, a letra original ela foi censurada pela ditadura, todas as referências à marinha, elas são retiradas, então assim, quando fala feiticeiro, na original era marinheiro, quando fala navegante, na original era almirante, quando fala aquela parte ao acenar pelo mar o seu bloco de regatas, de regatas, na verdade é ao conduzir pelo mar o seu bloco de fragatas, e quando fala rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, a letra original é rubras cascatas jorravam das costas dos pretos pelas pontas das chibatas, então assim, tem uma série de referências diretamente ao João Cândido que elas foram suprimidas pela censura, mas assim, o Aldeblanc, genial como ele é, ele consegue reescrever dando os mesmos sentidos a partir de outras palavras, aí a genialidade do Aldeblanc nesse momento, mas sem dúvida nenhuma essa é a principal, e aí faz uma relação com o Dralhão do Mar, que é um cearense, nordestino também, que fez uma, ali dos jangadeiros, também o Taro pôr direitos há tempo atrás, e aí tem essa, nós temos duas homenagens em escola de samba, na década de 80, teve uma aqui no Rio, teve um outro enredo também lá em São Paulo agora, já nos anos 2000, também teve duas homenagens como forma de escola de samba, nós temos um livro chamado de Chibata, que é toda a história de João Cândido em quadrinhos, é maravilhoso também, nós temos três espetáculos de teatro que aconteceram na última década, nos últimos 15 anos mais ou menos, a Companhia Teatro e Olho Vivo de São Paulo montou o espetáculo João Cândido do Brasil, lá em São Paulo, em 2010, por causa dos 100 anos da revolta, a Companhia de Mistérios e Novidades, que é sediada na região portuária do Rio, do ladinho do sindicato dos... esqueci agora, não sei o nome que se dá, mas dos estivadores, que elas são diretas também com o João Cândido, fizeram um espetáculo de rua sobre a história de João Cândido, muito bonito, e a Companhia Cerni, que fez em 2019, continua encartar esse espetáculo, eu até convido amanhã, amanhã vai ter uma apresentação gratuita, virtual, pela SP, de São Paulo, Escola de Teatro, então quem quiser conhecer o espetáculo amanhã às 18 horas, só procurar aí nas redes sociais que vai ser SP Escola de Teatro, vai ter uma apresentação, e além disso, eu acho que os movimentos todos também que surgem, que vão doer no corpo para transformá-la, para colocar o nome de João Cândido no livro de Heróis da Pátria, ele já é um herói nacional, ele já é um herói da nossa gente, mas ele não está com o nome lá, como você disse no começo, ele foi em 2019, teve o nome colocado no livro de Heróis do Estado do Rio de Janeiro, e hoje oficialmente João Cândido é um herói do Estado do Rio de Janeiro, é uma lei, se eu não me engano, do Valdeck com André Siciliano, não tenho certeza, mas eu acho que é isso, e tem essa do Chico D'Ângelo que é para transformá-lo em herói nacional, que enfrenta muita, muita dificuldade lá em Brasília, como você falou, o Eduardo tentou mesmo jogar para essa outra comissão com a desculpa que ele era da Marinha, então se ele era marinheiro, tem que passar por essa comissão de defesa, mas quando a gente sabe que na verdade o que se quer é mais uma vez invisibilizar o nome de João Cândido, invisibilizar as lutas que ele representa, então eu acho que é fundamental que a gente fazer qualquer movimento que possa resgatar a memória de João Cândido e colocarmos seu nome onde deve estar que é Comerão Nacional. Inclusive, você falou da, isso é um fato curioso também, parece que aquela estátua que tem dele inaugurada lá na Praça 15, afinal, ela é pelo Lula, lá na Praça 15, ela estaria em uma outra posição, mas ali tem um prédio, tem um prédio da Marinha ali, e parece que a Marinha peitou de não colocar a imagem virada para a Marinha, vai estar virada para o outro lado essa imagem. Logo depois, quando foi feito o VLT, o VLT passa hoje em frente, hoje, a gente não vê basicamente, só se a gente quiser ver essa imagem, andando lá a gente não vê, porque o VLT tampou, sabe? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que estar sempre atento para não deixar que o pouco que a gente fala perante a grandiosidade desse homem, esse pouco também não vai se apagando. Nós percebemos que nós somos resistência aqui em falar, em tocar nesse assunto de uma maneira tão aberta, oportunidades que outros historiadores talvez não tiveram em falar tão abertamente, em criticar essas posturas, que é uma forma democrática de debater. E a gente já tem João Grande como o nosso herói, a gente tem a imagem dele vinculada a essa luta de resistência da Baixada Fluminense, ele é o retrato do cidadão da Baixada Fluminense e a gente faz questão de colocar isso como um marco na nossa história, um marco que uma pessoa negra tenha feitado uma instituição tão violenta que era a marinha nessa época. Em 1910, ainda tratavam com chibatadas, mesmo depois do fim da escravidão. Então, a gente ainda tem muitos resquícios disso, porque a maioria dos superiores eram brancos, quem era negro eram os da Halé. Então, a gente entende que isso é uma vitória que a gente está trazendo aqui para esse espaço público essa discussão sobre o João Cândido. Queria te agradecer mais uma vez, Vinícius, pela sua disponibilidade. Queria agradecer a galera que esteve presente, mais uma vez agradecer a Concausa, o Adriano, pela colaboração por esse momento e a gente está fazendo história aqui, a gente está trazendo para uma discussão para um debate público uma questão tão importante que tem a ver com a nossa identidade. Vinícius, considerações finais? Queria agradecer a você, Peter, ao Adriano pelo convite, eu acho que é fundamental que a gente crie essas pontes, essas relações entre a Concausa, que faz um trabalho fantástico na cidade, na Baixada, na região, durante tanto tempo, nós lá do Estudo Cultural CERN, começando agora também, mas com essa mesma pegada de cultura, de direitos humanos, eu acho que é criar essas pontes nesse momento, por conta de pandemia, virtuais, mas que a gente possa estabelecer pontes também presenciais mais à frente, que a gente possa somar, somar nossas lutas, somar nossos esforços para construirmos aquilo que a gente acredita. Muito obrigado, Vinícius, essa é uma iniciativa que a gente está tendo juntamente com a Concausa, de trazer esses debates sobre a memória e a história da Baixada Fluminense, dos atores sociais que aqui viveram e que aqui lutaram. A nossa identidade, ela se forma a partir dessa resistência. O quanto a gente não tem a aprender com esses líderes populares que nos trouxeram grande conhecimento da resistência, da luta. Então, a gente continua hoje com essa inspiração, peitando tudo aquilo que, de alguma forma, tenta diminuir a história do negro, a história da Baixada Fluminense, a história da resistência dos movimentos sociais, dos movimentos que peitaram as grandes instituições, como foi o caso da Revolta dos Marinheiros. Galera, a gente está se despedindo da nossa live. Muito obrigado a todos e todas que estiveram presentes, que participaram aqui com o seu comentário. Mais uma vez, obrigado ao Vinícius, obrigado à Concausa. Galera, estamos juntos aí, a gente continua o contato para a gente combinar a nossa próxima live. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera.